E no JA tem ainda ao vivo o espetáculo Pandorga da Lua. O JA está começando com esses e outros assuntos. Ventos hoje estão aqui conosco os integrantes do projeto Pandorga da Lua. O musical infantil deve ser apresentado a partir do próximo sábado no Teatro 13 de Maio. Pandorga é um show de poesias que foram musicadas por Ricardo Freire, que também dirige o espetáculo. Ricardo, de quem são essas poesias? Essas poesias são de uma grande pessoa humana, um grande poeta e psiquiatra Jaime Vaz Brasil, que compôs esse trabalho lá pelos idos de 2000, assim, mais ou menos. Foi que começou esse trabalho e eu comecei a compor as músicas em 2001 e em diante. Então foi um processo que a gente foi fazendo, gravando, em 2003 até entrar no palco em 2004. E ele é ligado ao nativismo, né? Por isso essa roupagem nos poemas mais puxada para a cultura gaúcha. Isso, a ideia foi quando eu estava compondo já o material, que eu me dei conta que o nome era Pandorga, um nome essencialmente gaúcho, né? Então eu digo, por que que eu não trabalho esses ritmos, né? Os ritmos gaúchos, né? E eu já vinha trabalhando um projeto anterior com o Luiz Carlos Borges, o Tony Brum, que era da música do Rio Grande do Sul dos anos 50, e aquilo me maravilhou tanto, assim, pela riqueza da música gaúcha, que eu digo, isso pode ser passado para as crianças também. E acabou acontecendo de uma forma bem natural, assim. Tá certo. O primeiro espetáculo foi em 2004. 2004. Agora o retorno, né? Para o teatro, no mês de maio, para o público local. É, na realidade a gente tem feito os espetáculos todos os anos, né? Bastante, assiduidade ao teatro. Só que esse ano a gente viajou muito para fora. A gente teve a oportunidade de viajar pelo Rio Grande do Sul, várias cidades. Estivemos na Goiânia Francesa, num projeto de 12 dias, onde passamos até as letras para o francês, né? Depois a gente foi até Oiapoque. Então, a gente está com uma vontade de voltar ao 13 de maio, que é o local que a gente começou a trabalhar. E é muito bom rever o público e ver pessoas novas também, né? Que não conhecem ainda o trabalho. Tá certo. Então vamos mostrar aí, para quem não conhece ainda o trabalho, o que é o projeto Pandorga da Lua. Vamos mostrar aí um pouquinho do que é esse trabalho. Para quem conhece, vamos relembrar a dança da lagartixa. Para quem não conhece, a dança da lagartixa. Quem, 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 espicha. Quem, 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 espicha. Quem agarra, quem espicha a cola da lagartixa. Quem agarra, quem espicha a cola da lagartixa. Quem agarra, quem espicha a cola da lagartixa. Quem a лег da lagartixa. Quem, 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 quem. Ano